A vida é você! O trabalho da Aretuza, né, Matheus? Estrela! É a equipe que tá chique, é? Um uniforme novo, tá lindo! Falando em novo, né? Vocês viram meu cabelo novo, gente? Meu novo visual, meu new hair. É, mais lindo de Marília. Arrasou pra gente, né? Dar uma luz. É um efeito de sol, parece que é um bronze, sabe? Efeito bem natural nas cores caramelo, dourado e mel. E agora a gente vai conferir como foi essa transformação direto do espaço Leandro e Gustavo. Obrigada, Leandro. Amo você. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no espaço Leandro e Gustavo pra mais um quadro Dicas Leandro e Gustavo. Eu tô muito ansiosa hoje, porque é uma dica bem especial, né, Leandro? É, isso mesmo. Mais que especial, galera. Olhem só pro meu cabelo, prestem bem atenção, porque ele vai se transformar. Ai, meu Deus, não fica loira, Leandro, né? Não, não, não. A moda agora são as morenas iluminadas, é isso mesmo. Dar uma leve clareada no visual, deixar o cabelo com efeito de luminosidade, como se tivesse tomado um sol na praia, né, mais linda? Isso. E é assim que nós vamos deixar, dessa vez, no quadro Dicas com Leandro e Gustavo, o cabelo da minha musa, da minha diva, Maíra Mestre Calaresi. Vocês acompanham tudo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, a Maíra já está toda montada no papel alumínio, gente, deu muito trabalho, viu? Demorou, né, mais linda? Mais de uma hora. Mas, gente, vai valer muito a pena, viu? Agora ela vai ficar esperando, descansando, enquanto o produto age. As mechas de trás, que foram as primeiras a serem colocadas, eu já vou começar a retirar lá no lavatório. E daqui a pouco, o resultado final dessa morena iluminada aqui no Dicas com Leandro. Agora já tiramos todos os papéis, tá? Da cabeça da mais linda. Já está leve, né, mais linda? Já, e ansiosa. E aí nós fizemos um tratamento, tá? Com a linha Intense Health, da Acidinha Lins, que é a linha de tratamento específico para os cabelos loiros. Aqui no salão é indispensável. Todos os cabelos que nós descolorimos passam por esse tratamento, que devolve a vida dos cabelos loiros, deixa um cheiro maravilhoso e único, com brilho, maciez e luminosidade. Agora ela vai esperar um pouquinho aqui agir o tratamento e já já nós vamos fazer a matização, que vai dar a cor final para o tom das mechas dessa morena iluminada de hoje. Cabelos da cor do sol. Já secamos 80% do cabelo da Maíra e agora nós vamos aplicar, gente, o spray de brilho. Coração de Melon. É chiquérrimo, viu? O spray da Suíte profissional. Ele tem o mesmo efeito que aquele outro spray de brilho que eu apresentei no outro quadro Dicas com Leandro Gustavo. Se você não conferiu, corre lá no YouTube e acompanha tudo no canal Maíra Convida, que lá tem o outro spray de brilho que eu uso. Além daquele, esse também da Suíte é maravilhoso. É super, hiper, mega, blaster cheiroso. O nome já dá super dica, né? Coração de Melon. E ele faz o mesmo efeito que aquele lá, tá? Dá um super brilho no cabelo. Ele serve como um condicionador em spray. Deixa o cabelo muito, muito, muito mais macio. E olha, ficou incrível o cabelo dela. Vocês vão conferir já já o resultado pronto com o Super Brush que nós vamos fazer agora. O cabelo já está escovado. Nós ainda não vamos mostrá-lo. Mas vamos tirar as pontinhas. Uma tesoura é a melhor amiga dos cabelos nesse momento que passaram por uma descoloração. Sempre sobe aquelas pontinhas sensíveis e que precisam dar um upgrade no corte. Escolhemos o último corte, que é o Point Cut, o repicado sexy, que vai dar mais leveza aos cabelos e deixar ele com um movimento incrível. E finalmente está pronto a nossa morena iluminada, a Mayra Messeder, aqui no Espaço Leandro e Gustavo. O loiro já foi feito, o corte Point Cut já foi finalizado. Fizemos um brush com algumas ondas para valorizar ainda mais a cor e vamos conferir agora como ficou. Esse é o resultado final da nossa morena iluminada Mayra Messeder Calarese. Horas e horas de salão que valem muito a pena. Não dá para saber de onde vem as mechas, o cabelo fica totalmente natural a raiz fica totalmente preservada com a sua cor natural e as mechas criam essa luminosidade. Parece que ela tomou realmente um sol, o cabelo fica bem natural, bem leve e aqui a gente consegue ver a distinção das cores. Então nós temos alguns lugares mechas com tons mais intensos e algumas mechas com tons mais suaves que combinando criam esse visual arrojado e moderno. E aí, gostou? Mais linda? Eu amei, eu amei. Olha, olha isso, olha isso, produção. Olha, que poder. Ai, amei. Quando você falou assim que a gente fica horas e horas aqui no salão, vale realmente muito a pena. E literalmente nós ficamos hoje o dia inteiro, né? Verdade. Mas quando a gente vê o resultado, é muito gostoso, é muito gratificante e era literalmente, era realmente o que eu queria para o meu cabelo. Era isso, Leia, que eu estava sonhando. Ficou maravilhoso. Olha, eu confesso que também superou as minhas expectativas, né? Eu sou apaixonada por um loirão. Por mim, eu já deixaria ela platinada e ponto final. Mas realmente não era isso o desejo dela. Ela queria um cabelo que iluminasse, que tivesse essa vida, esse movimento, mas só que fosse uma coisa leve, que não causasse tanto impacto. Mais natural. Mais natural, né? A nossa inspiração foi o cabelo de Natália Guimarães, Miss Brasil, que também fez esse efeito de luminosidade. E nós conseguimos fazer uma releitura, não é uma cópia da mesma cor, é uma releitura, usar aquilo de referência e inspiração e criar um cabelo personalizado para a minha diva maior, Maíra Mestre. E o mais lindo, como sempre, conseguiu, né? Superar todas as nossas expectativas. Essa foi mais uma dica do Espaço Leandro e Gustavo para você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho sempre e aguarde que em breve temos muito mais. Obrigada, Lê! Foi ótimo! Vira, convida você!